Música Como é que é malta? Sejam bem-vindos a mais um vídeo hoje bem, bem cedo hoje é dia de entregas, portanto vou entregar um 6.35D a Setúbal, portanto tinha uma viagem bastante longa e tenho que estar lá antes das 2 horas da tarde portanto hoje acordá-me bem cedo para seguir então viagem para fazer mais um negócio pelo caminho eu vou explicar alguns dos processamentos que se fazem para se fazerem este tipo de negócios neste caso este carro particular não é meu é um carro que foi um colega meu que me pude basicamente para vender através daquele serviço que eu presto que é então a filmagem, a criação de fotos, a criação de anúncio tudo direitinho e depois processo que neste caso foi um carro até que foi vendido por financiamento e não só mas eu explico-vos já de seguida para já vamos para o carro porque como sempre estou sempre atrasado não te esqueças de me seguir nas redes sociais deixar o teu like, o teu comentário neste vídeo e pronto, é um dia mais na minha vida espero que gostes, portanto seguimos viagem mas é malta, já estamos aqui quase a chegar a Lisboa a entrega do carro vai ser feita em Estúdio, neste caso ao nosso amigo Luís e pronto, como é que isto tudo se processou? e isto é uma das coisas que eu queria falar convosco porque efetivamente é importante falar destes temas muito mais quando temos por exemplo a questão de adorar a formação de negócios auto ou então o tal serviço dos anúncios que eu preparo para quem quer vender um carro podem ver isto tudo na minha página do Instagram mas também na página do teu carro de sonho e próximo investidor onde eu menciono regularmente este tipo de serviços então basicamente o que é que consistiu? o meu amigo Jorge falou comigo, disse Hugo, eu tenho o meu carro para vender estou com dificuldades a vender o carro e então gostava de cobrar o teu serviço funciona de uma forma muito simples então o que é que acontece? eu vou buscar o carro do Jorge, o Jorge vem até comigo filmamos o carro tiramos umas fotos ao carro umas fotos geralmente como eu faço para os meus anúncios fazemos uma descrição detalhada do anúncio de todos os pronósticos de carros possam ter como eu consigo tratar de financiamento e se tu mesmo tens o teu carro anunciado e precisas de financiamento podes sempre falar comigo é uma coisa que eu por acaso não falo muitas vezes mas eu trato mesmo da questão de financiamentos até para particulares e é algo que eu dou acesso a todas as pessoas por exemplo que terem uma formação de negócios auto no qual eu dou acesso a toda a gente a ter acesso a financiamento a garantias, a tudo aquilo que eles precisarem obviamente isto é muito bom porque ajuda nas pessoas na questão de ser mais fácil para vender na segurança até para quem compra entre outros detalhes mais neste particular quem obviamente faz este anúncio comigo no qual eu trato de fazer o financiamento no qual eu trato de toda a logística de marketing das fotos, do vídeo publicidade, essas coisas todas tem acesso obviamente também a que eu depois trato de financiamento que aqui neste particular foi o caso foi uma parte financiada outra parte com capitais próprios obviamente isto não interessa aqui muito para o caso mas é só para vos dar um exemplo e foi tudo tratado dessa forma e tudo a correr bem portanto, mesmo sendo à distância é super fácil tratar desse tipo de procedimentos porque sim é possível vocês estarem em Setúbal, como é o caso ou na zona de Lisboa e fazerem um financiamento comigo sendo eu, na zona norte de Portugal porque estamos a falar neste caso pode ser crédito, pode ser CTLM pode ser outras empresas o que faz com que elas tenham insetos em todo o lado e alguém vai ter convosco ou até assinam digitalmente quando o carro é entregue, como é o caso aqui então eu levo aqui as documentações para a pessoa assinar o que falta e no final fica tudo completamente resolvido carro entregue em casa das pessoas também é um serviço que eu posso prestar a quem eventualmente precisar por motivos de trabalho, etc é tudo uma questão de logística, de organização e acabamos então por resolver esta venda deste carro no espaço de mais ou menos um mês é um carro top eu gosto de um T635 vou-lhe passar aí umas imagens do carro porque efetivamente ele está absolutamente brutal eu sei que o dono deste carro se o estimar vai ter aqui um carro para muito tempo isto puxa muito não ter aqui no modo suporte não interessa a bolsa de carbono não importa mas vamos cargar a fora reparem a força do carro e depois é o cantar destes 3 cilindros o cantar destes 6 cilindros é uma coisa brutal com o carro a diesel é fascinante o carro puxa mesmo muito, 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 muito e depois com este pack estético este carro está brutal obviamente uma das coisas que a mim me move faz de alguma forma gostar de tudo aquilo que eu faço é ver a felicidade das pessoas quando muitas vezes recebem o carro e olham e dizem ok, é mesmo isto que eu quero estou a realizar um sonho é algo que eu queria muito mesmo para mim e isso deixa-me extremamente feliz porque eu também já estive do lado lá e sei quando é comprar o carro que nós gostámos muito aquela sensação de termos atingido algum objetivo de termos conseguido algo para nós é algo inexplicável e que nos faz sentir extremamente bem muito mais quando é um carro que puxa assim e cá está assim nem parece um carro a diesel é mesmo favoroso este carro mas pronto ainda nos falta qualquer coisa como deixa-me ver aqui no meu telemóvel deixa-me aqui ver ainda nos falta qualquer coisa como 55 minutos para chegar então a Lisboa estamos aqui 55 minutos não, Lisboa se não me ligou e está tudo pronto malta basicamente vamos então seguir a viagem até Estúbal eu mostro-vos já mais um bocadinho portanto desta jornada que é mais um dia na minha vida já sabem como muitas vezes faço este tipo de vlogs também para vos mostrar como é que tudo se processa como é que tudo acontece lá está se vocês de alguma forma temem e quiserem aprender um bocadinho mais sobre este mundo podem sempre tirar a formação de negócios alto já é um grupo com quase 150 pessoas toda a gente está a suporte a toda a gente tem sido uma experiência inacreditável assim como a formação de investimentos tem sido quase um propósito de vida tem sido extremamente feliz por poder agregar valor às pessoas e por poder transmitir-vos estas sensações que na minha opinião é muito difícil a parte dos negócios em si todas as vivências todas as pessoas que nós conhecemos efetivamente é algo espetacular portanto malta vamos lá para este mundo até já tchau 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 e pronto pessoal cheguei agora aqui a Setúbal já estou aqui na localização do nosso amigo Luís só espero que ele chegue para lhe mostrar a máquina claro que está um bocado suja está aí de viagem não é? uma viagem ainda longa mas cá estamos correu tudo bem e estamos aqui na luta e vem aí o homem de boletas mas já ele já vem aí está aqui com o Luís estava difícil está bem o que? é tranquilo cá estamos olha trouxe-te a máquina mas esta carrinha está aqui a querer estravar um bocadinho está um bocadinho sujo sim não vai para guitarra agora agora aqui mostrar a máquina ao Luís ele vai estar aqui um bocadinho connosco mas já falámos ok pessoal estamos aqui com o Luís primeiro test drive do Luís Luís como é que te sentes? tranquilo 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 vamos lá experimentar o carro pronto isto obviamente eu já tinha mandado todo tipo de fotos para o Luís ele já tinha visto vídeos obviamente o vídeo também que eu fiz para o YouTube mas agora é a altura do test drive portanto malta vamos lá Luís e que tal? é por lá 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 o que vocês viram no vídeo anterior quando o Luís arreviou o carro o carro está mesmo está fixe está muito rápido está muito justinho está muito boleiro e pronto é o Luís agora já tem aqui a sua nova máquina já me vai deixar aqui na estação de comboios aqui em Oriente para poder seguir viagem de volta para o norte de Portugal e basicamente é isto falámos já de seguida para já despeçamos aqui do Luís Luís pessoal obrigado obrigado por ter estado presente e felicidades com a máquina porque sinceramente o carro fantástico obrigado e pronto pessoal nosso amigo Luís já levou o carro efetivamente ficou extremamente feliz o carro estava de facto muito fixe muito pintarolas muito rápido muito tudo e pronto agora estou aqui na Gare do Oriente mas parece que temos uma grevezinha de comboios para variar que é uma coisa muito comum e pronto se eventualmente não arranjar a solução para ir de comboio vou ter que optar por outra solução que talvez seja Flexibus já ouvi dizer que sou muito aporreiros mas eu já não ando de autocarro seguramente para há 15 anos até tenho medo de enjoar acho que não que é tudo de autostrada mas vamos ver o que é que sai daqui para já vou comer qualquer coisinha e entretanto vamos ver o que é que sai daqui espero que corra tudo bem mas pronto o principal objetivo está feito corrou tudo bem vocês viram como é que funciona o processo agora basicamente é voltar para casa descansar aproveitar a viagem relaxar um bocadinho por isso malta acho que vou deixar o vídeo por aqui como sempre foi um gosto um prazer estar aqui a fazer conteúdo para vocês um conteúdo um bocado diferente também para vos explicar algumas das coisas que eu faço mostrar-vos um dia assim um bocado da minha vida e também dá-vos a oportunidade de conhecer que vocês também podem obviamente tirar uma formação para trabalhar com este tipo de negócios ou se estás a vender o teu carro e precisas deste tipo de serviço já sabes comunica mas acima de tudo malta sejam felizes não se esqueçam de deixar o like neste vídeo e o vosso comentário se já passaram por uma situação similar até vocês próprios comentem aí forte abraço até ao próximo vídeo ficam bem e fui feliz boa menina e moça espero bem ficar aqui para amanhã e aí e aí Legenda Adriana Zanotto